Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joangel Almeida E hoje eu vou dar início a mais um vídeo com a ajuda de Deus. Hoje eu vou estar fazendo, pessoal, uma receita de berinjela parmegiana Se vocês quiserem ver, ficam aí, tá? E ah, se você estiver assistindo o meu vídeo e não for inscrito no meu canal Se inscreva aqui abaixo nesse botão aqui, vermelhinho. Deixa aquele like que isso me ajuda muito Comenta o que você achou da receita, tá? Ative o sininho de notificação pra que quando eu postar um vídeo E você for notificado que eu postei mais um vídeo, tá bom? Gente, desculpa isso aqui porque tá muito calor aqui, muito calor Por isso que eu já prendi todos os meus cabelos pra cima, tá bom? E olha, bora lá Pessoal, eu descasquei toda a berinjela, tá? Descasquei toda ela E agora eu tô picando ela e colocando aqui, ó Aqui eu tenho um recipiente com água Eu tô picando ela e colocando aqui dentro Piquendo ela assim mesmo, sabe? Deixa eu tirar essa ponta aqui, ó Essa ponta eu vou reservar pra poder fazer ela cozida Eu gosto bastante Daí eu vou... Deixa eu pegar que ele já tava cortando Fazendo ela assim, ó E deixando aqui na água Se você não quiser descascar Você não descasca Que nem eu tirei essa pele aqui, ó Dela, saiu bem fininha Com esse descascador de abóbora Então ficou bem mais fácil Se você quiser deixar a pelinha Você pode deixar também, tá? Foi uma opção minha tirar Foi uma opção minha tirar Porque a casca dela tava muito feia Daí eu resolvi tirá-la Eu vou pôr mais água nessa vasilha E assim eu vou cortar tudo e volto Pro vídeo não ficar muito grande Então, pessoal A... A berinjela ficou de molho aqui, ó Na água Por 20 minutos Agora eu vou tirar Ela e secar ela bem sequinha, tá bom? Eu vou tirar a água dela e volto com ela Então, pessoal Eu já escorri a água das berinjelas Agora eu peguei um pano de prato Bem limpinho, tá? Eu tenho aqui esse pano de prato bem limpinho Eu peguei da minha gaveta bem limpinho Colocar essa parte aqui assim E eu vou colocar Setinha por setinha de berinjela Vou secá-la E... Bem sequinha E colocar aqui, ó Nesse recipiente Vou fazer isso com todas elas, tá? Colocar aqui E secar Deixar ela bem sequinha Ó E vou colocando aqui, tá? Vou fazer isso com todas E volto depois Pro vídeo não ficar muito extenso Tá ok? Então, pessoal, ó Aqui eu tenho farinha de rosca Aqui eu tenho farinha de trigo Aqui eu tenho Três ovos batidos E aqui tá a minha berinjela Já toda sequinha Que eu sequei uma por uma No pano de prato Aí o que eu vou fazer? Eu vou pôr essa berinjela aqui Pro lado Vou colocar um refratário aqui E eu vou fazer assim Eu vou pegar A berinjela Uma Uma Patia de berinjela Deixa eu ver se tá pegando certinho aqui Eu vou passar aqui na farinha de trigo Ó Ela ficou passada na farinha de trigo Aí eu vou passar ela agora aqui no ovo Eu tenho o ovo batido Eu vou passar ela aqui no ovo Deixa ela escorrer bem Aqui Escorrer bem Bem mesmo E vou passar na farinha de rosca Ó Eu deveria ter pegado uma vazia mais espaçosa Que eu pudesse colocar direitinho Mas eu peguei esse prato aqui, né? Então Vamos sofrer um pouquinho Mas vai Aí agora Coloca por tudo Pra ficar bem certinho O que eu vou fazer? Eu vou pôr ela aqui no refratário, ó Gente, o correto Ela tem um refratário quadrado Mas eu não tenho Eu tenho esse aqui oval Que eu vou tentar fazer nele mesmo, tá? Vai ser nesse aqui mesmo E assim eu vou fazer com todas Passa na farinha Passa no ovo E veja a farinha de rosca Aí depois eu volto Pro vídeo não ficar muito grande Que eu tô com pouco espaço Então meninas Eu já Empanei as berinjelas E agora eu vou pôr elas pra assar Pra que ela estiver assada Eu volto pra dar continuidade, tá bom? Então meninas Aqui Eu vou fazer o molho Eu vou colocar aqui um pouquinho de Manteiga ou margarina Tá? E aqui nesse pote Eu tenho alho Cebola Cebolinha Salsinha Tudo aqui É... Batido Tá bom? Eu vou colocar um pouco disso também Ixi, derrubei coisa no fogão Vixe Vou ligar o depurador aqui Vai fazer um barulho Vai fazer o que, né? Vai parte Mas Jesus O bagulho quer esgrudar É isso Quando a gente faz esse tempero aqui Meninas, ó Não é necessário deixar ele fritar Porque senão fica com gosto meio que estranho Então Chegando nesse ponto Aqui já tá ótimo Aqui nessa vasilha Eu tenho uma pomarola Que eu fiz em casa Eu vou pôr ela aqui Eu vou colocar ela aqui A pinteira Que ela vai derretendo ali E não do que eu já vou Eu vou deixá-la aqui Que ela vai derretendo E eu já vou acrescentar um pouquinho Desse trato de tomate Que não é necessário ter muito Não Eu vou deixar isso derreter E volto Então, meninas Já derreteu aqui Aquele coisa lá Gente, essa pomarola que eu fiz Ela tem de tudo Orégano Cominho Salsinha Cebolinha Curry Tudo O que vocês pensarem Tem Aqui eu tenho um pouco de leite Eu tenho um pouco de leite Eu vou acrescentar Duas colheres assim De farinha Aqui no leite Duas Pra acrescentar Aqui É só mexer bem Aqui Deixa eu abaixar esse fogo Aqui É só mexer bem Aqui Pra dissolver A farinha Aqui Pra não empelotar Vou dissolver bem Aí eu vou Acrescentar aqui dentro Aí eu vou Despejar aqui E só mexer Colocar sal Eu não vou colocar Muito sal Por causa do queijo Se ficar duro Assim A consistência É muito dura É só acrescentar Leite Mexer E ele já vai Enolecendo mais Vou colocar aqui Um pouquinho de creme de leite Tá Só pra dar o saborzinho Do creme de leite Né Ó Meu molho ficou assim Ele já tá pronto E eu vou tampar ele aqui As berinjelas já tá assando E Daqui a pouco eu volto Ó Ó Aqui já tá as berinjelas assadas Ela fica assim Sabe Bem ó Crocante Meu molho já tá aqui pronto Gente Eu tava sentindo um cheiro aqui E não sabia Da onde vinha esse cheiro A panela tava aqui abaixo Do meu queijo Esse cheiro gostoso Gente Vocês não tem noção O cheiro gostoso Que ficou esse molho Aqui eu tenho Mussarela Eu comprei aqueles retalhos Sabe Aqui tem 8 reais De mussarela E comprei mais esse polho Aqui Que foi 3 reais 3 3 e 4 E agora vamos pra montagem Acho que eu vou cortar um pedaço Sem colocar aqui ó Ah não vou colocar não Ó Eu vou pegar uma faca pra cortar E pôr ali na lateral Vou colocar aqui ó Onde ficou faltando Pra não ficar Feio Agora isso aqui Pode pôr sem dó Sem miséria Pessoal Sem miséria E pôr ali na lateral E pôr ali na lateral Tem que ficar olhando Porque o meu celular Tá com pouco Paz Não tá com som Não tá com som Então meninas ó Outra camada de molho E agora Vamos usar e abusar Da mussarela Nem vai precisar Nem vai precisar De eu abrir a outra Deixa eu só dar uma esparramadinha Pra ele ficar assim Bem gostosinho Gostosinho E agora pessoal Eu vou finalizar Com orégano Agora eu vou levar ele pro forno Só pra gratinar E volto Pessoal A minha berinjela Parmegiana Ficou assim ó Ai tá quente Mas gente Olha que delícia Que ficou Olha que delícia Agora eu vou cortar Pra poder experimentar Eu vou cortar ele assim Vou colocar aqui o garfo Pra poder ajudar Deixa eu pegar aqui a colher Que fica bem mais fácil Jesus Olha gente Olha só Que delícia Olha isso aqui gente Olha Hum Pode chamar o cachorro Cezinha Fazer que nem era Maria Braga Cezinha Chama os cachorros Tô dedo Experimenta Ó Meu irmão vai experimentar Deixa eu mostrar a cara dele Pra você O bonitão Da balachita Da balachita Ele vai experimentar E vai falar pra vocês É Como que tá Fala o sabor Fala que tá bom O que que você achou Mas por favor Fale alto Eu tô com um greve de fome É Eu tô com o Guerreiro Motinho Gente Essa é a berinjela Parmegiana E ela é muito boa Uma comida italiana Muito boa Vai dedo Fala aí O interfone Tá tocando E se o interfone toca O interfone É o telefone Tchau Até o próximo vídeo Ficam todos com Deus Tchau 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 Tchau